não sei vocês costumam gravar tudo nós gravamos tudo e somos fofoqueiros vai só para o grupo de finanças também mas o Tarcísio eu vou te garantir antes de ouvir, vou te garantir que vais ter uma espetacular apresentação da Delfina não tenho dúvidas disso a pessoa não põe as expectativas muito altas não podemos discordar por outras razões mas nesta, de certeza que não discordamos eu sei bem o que estou a dizer sei bem o que estou a dizer também temos a certeza de um bom trabalho, claro eu não tenho dúvidas vocês estão, mas eu não tenho dúvidas muito bem eu estou aqui no meu novo iPad agora, eu não sabia que a câmera do iPad está do lado esquerdo portanto, eu para estar a olhar tenho que olhar para o lado esquerdo do iPad não estou a olhar em frente do iPad é uma coisa é uma coisa estranha e se colocar em outra posição? não, só se for assim na vertical mas diminui a imagem ele fecha isto é uma coisa por acaso muito mal feita do do novo iPad deveria adaptar eu olhando assim eu olhando assim olhando assim estou a olhar para a câmera que é do lado esquerdo sim, sim, sim estou mesmo em frente da pessoa mas se olhar direto para o screen parece que eu estou a olhar para o outro lado mas não estou a olhar exatamente direto vamos deu o horário professor Klan está com você eu vou desligar as devidas apresentações eu vou desligar o micro e o vídeo ou posso isso pode deixar o vídeo a questão é que o microfone a gente pede para desligar exato manter a imagem aí muito bem assim vou vou desligar bom trabalho professora posso compartilhar a tela para ver se fica tudo bem antes de começar sim, claro professora ah, não está a permitir-me não? ah, então tem que me autorizar tem que autorizar professora deixa eu ver acho que eu consigo fazer isso professora só um minutinho aqui já aparece como confitina professora pode tentar agora novamente já, cá está digam-me se veem por favor ótimo perfeito estamos vendo ok então eu vou iniciar nossa sessão nossa primeira palestra internacional dessa edição do ICMA Conjeconte nosso segundo ICMA Conjeconte nós temos aí então na manhã de hoje a professora Delfina Gomes da Universidade do Minho de Portugal já primeiramente eu gostaria de agradecer aí o aceito da professora Delfina que muito nos honra em poder contribuir com o nosso evento ficamos muito felizes em poder contar com a senhora participando do nosso evento professora Delfina é professora auxiliar na Escola de Economia e Gestão já esteve como investigadora perdão, perdão professora associada professora associada opa exato exato é é é eu esteve como investigadora convidada do RMIT da Universidade da Austrália e na Edinburgh Business School da Escócia principal campo de investigação da professora é a história da contabilidade principais projetos de investigação contabilidade e religião contabilidade e guerra contabilidade e o Estado contabilidade e profissão já publicou em revistas científicas internacionais entre as quais Accounting Auditing and Accountability Journal European Accounting Review Accounting History and Accounting Education pertence ao corpo editorial de várias revistas científicas internacionais entre as quais o Accounting Auditing and Accountability Journal e a revista Accounting History participa na revisão de artigos para ficando sem som quando fechasse o seu microfone normalmente há sempre um cãozinho que vai roer os sapatos por aí vamos continuar pertence ao corpo editorial de várias revistas científicas internacionais entre as quais o Accounting Auditing and Accountability Journal e a revista Accounting History participa na revisão de artigos para diversas revistas científicas internacionais recebeu o prêmio da Academy of Accounting Histories 2009 Margaret Schofen e Hans-Martin Schofen Scholarship em História da Contabilidade e da Coal e Trustee professora Delfina seja bem-vinda ao nosso evento fique à vontade professora tem uma hora aí para expor a sua apresentação e depois eu abro então para as perguntas em primeiro lugar quero agradecer o convite que me foi endereçado é um prazer estar participar da International Conference e Management Accounting é pena não estar não poder estar presencialmente gostaria muito de visitar o Brasil e estar com vocês presencialmente com todos espero que haja uma oportunidade no futuro e de certeza que tudo vai melhorar agradecer ao professor Roberto Plan pelo convite endereçado dizer que o professor Tarcísio também esteve envolvido neste convite por isso também tem a ver com o facto de eu estar aqui a fazer a comunicação e lógico também o professor Rocha Armada que já disse muito bem espero não desapontar a nossa audiência eu vou falar vou dar uma visão sobre uma reforma que ocorreu no século XVIII e vamos falar sobre a história da Contabilidade que é um tema que eu a mim me diz bastante mas queria que percebessem qual é o objetivo disto o porquê de estarmos a ver esta reforma nós estamos também atualmente em processos de reforma governamentais pelos diferentes países até fruto das circunstâncias e o objetivo é olhar para o passado e perceber o que é que nós podemos aprender com o que foi feito de bom o que foi feito menos bem mas acima de tudo contextualizar e outro aspecto aqui é que eu vou falar de Portugal mas como estamos no século XVIII nós estamos a falar do nosso país estou a falar de todos nós estamos a falar de um período em que Portugal Brasil Angola estávamos todos unidos certo e por isso é um período muito interessante da história de todos nós para ser estudado e espero que aprendamos todos alguma coisa com o que vamos apresentar aqui para ora bem vamos avançar sim só por uma breve estrutura do que vamos falar para perceberem a minha lógica em termos de raciocínio do que vai ser apresentado vou apresentar os estudos de suporte isto tem a ver com a minha tese de doutoramento e trabalhos que foram publicados posteriormente justificar o porquê do horário régio o porquê de estudar as finanças públicas por isso eu tenho penso também tem interesse o facto de ter aqui investigadores mais ligados se calhar à vertente das finanças estamos a falar de contabilidade de finanças está tudo interligado certo na parte da contabilidade pública da vertente pública a visão e os conceitos que estão por trás da contabilidade como prática social e como tecnologia é nessa vertente que vamos estudar o período em que nos vamos focar é um período muito específico 1750 a 1777 e o porquê deste período é um período que é designado período Pombalino em que o barquês de Pombal Sebastião José de Carvalho e Melo sobe ao poder faz parte do governo inicialmente como um dos secretários de Estado e depois como chefe do governo e vai fazer várias reformas vamos ver que particularidades têm estas reformas em termos de legislação que foi promulgada na altura as companhias monopolísticas já ouviram falar delas vamos mencioná-las a junta de comércio a aula de comércio e vamos focar um pouquinho mais sobre o horário régio e também sobre o sistema contabilístico do horário régio vamos ver o porquê o que é que está subjacente a esta mudança esta reforma que foi implementada é lógico que sempre que há uma mudança há dificuldades já sabemos por natureza nós somos avessos à mudança mas vamos ver então estas dificuldades na implementação depois associadas a estas dificuldades tinha o facto de haver o exercício do poder à distância vamos falar da contabilidade e este controle à distância as dificuldades na implementação num império que estava disperso geograficamente e por fim algumas conclusões neste nosso trabalho aqui são um elencar de alguns trabalhos se tiverem curiosidade ou alguém quiser desenvolver ou pretender são os trabalhos que estão disponíveis a tese e depois os restantes que foram publicados onde foram desenvolvidos estes aspectos que nós hoje vamos apresentar aqui um bocadinho de cada um deles não é um específico é um bocadinho de cada um destes trabalhos o objetivo o objetivo foi analisar a adoção e institucionalização das partidas dobradas quando estamos a falar de partidas dobradas estamos a falar do método que é hoje seguido que foi desenvolvido século XII século XIII mas nós estamos a falar de um método que é hoje o cerne da contabilidade nós praticamente no dia a dia quem ensina e quem pratica a contabilidade nem fala partidas dobradas mas ele está lá certo? e nós vamos ver como é que ele foi adotado porquê e a sua institucionalização no horário régio português nas finanças do rei é isso que se trata e a sua subsequente difusão para as colónias sob a liderança do Marquês de Pombal naquele período de 1750 a 1777 1750 porque morre Dom João V e sobe ao poder o seu filho Dom José I e posteriormente 1750 o Marquês de Pombal entra para o governo e não era Marquês viria a ser posteriormente e está no governo passa de chefe do governo posteriormente e em 1777 morre o rei e ele também sai de chefe do governo qual é a relevância? podem perguntar e para que é que nos serve isto? para que é que nós queremos saber isto? a relevância tem a ver com o facto de o erário régio foi a primeira organização governamental a adotar este método das partidas dobradas que estava associado aos mercadores às grandes casas de comércio e a reforma está muito centrada na adoção específica deste método de contabilidade o que constitui um passo decisivo na institucionalização desta técnica no país e nas colónias porque se um dos principais órgãos do Estado adota este método ele vai-se depois é de certa forma legitimado e vai-se difundir para outras instituições quer públicas quer privadas salienta-se também a importância da contabilidade como sistema de valores racionais através dos quais a estrutura organizacional é legitimada porque ali a contabilidade enquanto linguagem com a sua vertente mais objetiva das práticas ela legitima uma organização que estava a ser criada do zero bem como a importância do Estado e atores individuais no processo de institucionalização das práticas contabilísticas porque não basta ter uma lei a dizer temos que fazer isto vai ser assim é necessário haver agentes mobilizadores empreendedores que ajudem nesse processo de reforma a contabilidade é então alguns conceitos aqui para nós nos posicionarmos também para verem de onde é que eu venho de certa forma certo quais são os conceitos o que é que está na minha mente quando estou a falar das práticas contabilísticas a contabilidade é cada vez mais vista como um instrumento de poder e de controle certo em vez de um instrumento neutro e objetivo que nós assumimos que ela é como trabalha com números é neutra e objetiva não é um instrumento de poder e controle somos quem tem informação tem poder e tem esse controle e pode exercer esse mesmo controle para monitoramento de contratos entre partes não é tão neutro e objetivo quanto nós pensamos por vezes que o são além de que a contabilidade é elaborada por seres humanos ao ser elaborado por seres humanos ela será inerentemente subjetiva compreensão e estudo da contabilidade nos contextos em que opera contribui para o surgimento de uma perceção aprimorada da contabilidade como uma prática social isto também é muito importante porque podem dizer vamos estudar vamos agora ver uma reforma que ocorreu no século XVIII para que é que me interessa porque tudo mudou o mundo está completamente diferente não é nada do que se passou naquela altura eu posso-lhes dizer se nós atendermos ao contexto o que era naquele momento e não analisarmos com os nossos olhos de hoje mas atendendo ao que eram os princípios os valores daquela época nós podemos aprender e transportar para o momento de hoje é lógico que não é transportar tal e qual mas estabelecer ideias princípios que nos ajudam a perceber onde chegamos onde estamos e por onde podemos caminhar a controlada de entender como prática social ao invés de uma mera técnica eu não nego a técnica que fique claro permite desafiar o uso de justificações apenas económicas para explicar aspectos específicos da contabilidade incluindo em contextos de mudança assim a controlada de uma prática social e mais particularmente um meio de legitimar as organizações e suas atividades por meio da construção de aparências de racionalidade e eficiência isto aplica-se para o passado aplica-se para o momento presente por exemplo se virem as normas internacionais de contabilidade e quando se está a adotar quer para o privado quer no público nós referimos às normas internacionais como as melhores normas certo? e ninguém provou ainda que elas são realmente melhores mas esta este racional esta justificação ajuda-nos a legitimar e a dizer o Brasil adotou as normas internacionais Portugal estão a adotar as normas internacionais para a contabilidade pública e por isso estão a seguir as melhores práticas e estamos a legitimar a nossa ação por outro lado a contabilidade também é não apenas essa vertente mas tem a parte de ser utilizada como uma tecnologia e permite ligar-se diferentes sistemas e ao funcionar como uma tecnologia como um instrumento ela é fundamental para o Estado mas aqui nós precisamos ter em atenção três aspectos diferentes desta visão da contabilidade como prática social e que são complementares a contabilidade como tecnologia sim a contabilidade enquanto linguagem e os significados dessa linguagem ou seja os fundamentos que estão inerentes à contabilidade e o próprio domínio da contabilidade a que é que ela se vai aplicar a ênfase na contabilidade como tecnologia significa que a contabilidade é considerada como uma forma de intervir um dispositivo para atuar sobre atividades indivíduos e objetos de tal forma que o mundo pode ser transformado eu gosto desta frase porque isto mostra-nos que a contabilidade não é neutra ela é isto é fácil de perceber nós sabemos que a contabilidade evoluiu ao longo dos séculos fruto das mudanças no que iam ocorrer na sua envolvente social, económica e política mas ao mesmo tempo a contabilidade vai também permitir que o seu contexto vá evoluindo e seja transformado e se transforme nos dois sentidos a contabilidade é influenciada mas também influencia o contexto onde ela está a ênfase nos fundamentos da contabilidade significa que as práticas contabilísticas são mais do que meros cálculos numéricos de custos de lucros de perdas e ganhos e que as práticas são adotadas dotadas de um significado que vai para além da mera tarefa que estão a ser aplicadas é tão simples quanto isto quando uma empresa lança o seu relatório de contas e vamos para a vertente mais financeira desse relatório de contas nós não nos estamos a limitar a analisar só os números nós estamos a interpretar o que aquela organização nos quer transmitir e por isso é que o relatório de contas assume um papel muito importante não só e se calhar não tanto pelas demonstrações financeiras mas por todo o pacote em que essa informação nos é transmitida no domínio da contabilidade atenção é dada às maneiras pelas quais o domínio económico é constituído e reconstituído pelas práticas numéricas pela contabilidade as quais vão mudando e fornecem um conhecimento desse mesmo domínio económico por isso nós temos aqui diferentes aspectos é um instrumento que permite atuar por outro lado ela o que nos transmite aquilo que parece ser mais objetivos os cálculos que são praticados é uma mensagem é uma imagem que nos está a ser passada por outro lado o domínio económico está lá e a contabilidade também nos dá essa visão do domínio económico porque é sobre isso que a contabilidade vai trabalhar a dimensão social o que é que trouxe então para a investigação foi importantíssimo é que compreendendo a contabilidade como uma prática social todos os aspectos da nossa vida os mais simples têm por trás a contabilidade nós podemos sempre ver a contabilidade pode não ser muito elaborada não preciso ter normas internacionais mas estão lá a contabilidade se quiserem pensar no circo um clube de chá um clube de gentlemen o que seja há contabilidade por trás há informação e a contabilidade está pode nos dar diferentes informações e diferentes visões sobre esse mesmo mundo estes são os conceitos focando no período não sei até que ponto tem presente esta parte da nossa história comum mas estamos a falar de um período de vinte e poucos anos em que muitas mudanças ocorreram e a questão é porquê este tipo de mudanças e porquê este período assim tão acentuado primeiro ele é designado por um período pombalino só isto já nos diz que há aqui uma pessoa o Marquês de Pombal que foi marcante nesta reforma e que pode ser classificado do ponto de vista contabilístico com um período revolucionário há só aqui uma chamada de atenção que quero fazer uma salvaguarda é lógico que se nós olharmos com os princípios e os valores que temos hoje sobre o respeito e os princípios sociais que temos a ação do Marquês de Pombal pode ser fortemente criticado ele perseguiu ele matou certo? mas nós temos que nos posicionar no que era aquele período por isso eu não vou fazer julgamentos de valor e dizer se ele estava correto se não estava não vou ver por aí o que eu vou ver é em termos de do que diz respeito às reformas económicas e também de ensino se foram importantes para a contabilidade não vou entrar nesse julgamento de valores senão aí tínhamos aqui uma discussão enorme porque uns colocariam-se de um lado outros colocariam-se de outro não, não vamos fazer isso temos é que perceber que ele atuou à luz do contexto já vamos falar também desse contexto são vastas e significativas as transformações verificadas em termos de práticas contabilísticas e ensino da contabilidade em Portugal que depois se difundiram para as colónias em 1750 predominavam na Europa as políticas mercantilistas os ideais do iluminismo que influenciaram significativamente de Portugal e à luz destas orientações temos que entender o que foi feito as medidas implementadas na altura em Portugal devem e precisam de ser compreendidas à luz destes modelos socioeconómicos políticos e culturais porque a ação do governo foi marcada por estas dimensões e nós temos aqui três mercantilismo iluminismo e absolutismo e a ação do governo naquela altura do marquês de Pombal o rei fica um bocadinho em segundo plano todas as medidas foram sempre assinadas pelo rei mas o foco é sempre na figura do marquês de Pombal quando falamos de mercantilismo nós estamos a falar de um conjunto de crenças que tem a ver com tornar o Estado mais rico e acumular riqueza é isso que se pretende e todas as práticas que são adotadas é com vista a essas medidas e lógico vamos ter medidas protecionistas Portugal vai fazer que outros países vão fazer em Portugal o mercantilismo caracteriza-se pela intervenção do Estado na economia com a cooperação dos mercadores mas aqui uma salvaguarda é que o objetivo não foi enriquecer o país as finanças do rei com o apoio de mercadores mas não era que houvesse muitos mercadores a desenvolver atividade comercial ou então industriais com as indústrias o objetivo do governo foi criar um grupo específico de comerciantes industriais fortes mas concentrados certo iluminismo os ideais iluministas do século das luzes o saber a razão atua nesta altura e esses princípios também foram adotados pelo governo português iluminismo mercantilismo conjugados numa visão absolutista do poder absolutismo que vigorava na Europa por esta concepção em Portugal tem uma particularidade que chamamos de despotismo iluminado é normalmente para designar a forma do governo que prevaleceu em muitos países antes da relação francesa e qual é a particularidade temos aqui os princípios iluministas certo de separação da igreja e do Estado tolerância religiosa reformas legais abolição da tortura um interesse generalizado pela reforma e melhoria da educação mas ataques aos privilégios e o poder do clero em particular dos jesuítas e em Portugal foi claro ou estão ao lado do governo ou são opositores e se são opositores para destruir para matar e não há vozes contra o governo uma concepção absolutista mas também déspota que foi implementada mas era o que existia com este enquadramento na Europa o que é que acontece em Portugal Portugal teve e então com o Brasil a primeira metade do século XVIII foi um período de grandes remessas de ouro e diamantes para Lisboa Lisboa era considerada uma e a corte de Lisboa das mais ricas e ostensivas da Europa só que há uma coisa é que estes são recursos naturais que são finitos e chegamos a meados do século XVIII e as remessas diminuíram muito então o que é que nós temos em Portugal que não foram aproveitados estes recursos nem em Portugal nem nas colónias temos dependência económica e militar de Inglaterra nós dependíamos para manter a nossa soberania do apoio militar da Inglaterra dificuldades económicas porque não foi desenvolvido o comércio não foi desenvolvido a agricultura nós trazíamos o ouro e diamantes do Brasil que iam logo para pagar as importações que fazíamos de Inglaterra para ajudar terramoto de Lisboa em 1755 que destruiu por completo a cidade a indústria comércio e agricultura são desenvolvidos são desenvolvidos porque não houve investimento mas também conjugado com outra vertente que é algo que é muito complicado que é era mal visto a um nobre ou a um burguês trabalhar com a mão com as mãos meter mão e trabalhar por isso a ideia de que não o que nós devemos fazer é sim trabalhar quem queria adquirir um título vamos trabalhar durante alguns anos ganhar dinheiro comprar um título e viver de rendimentos porque não vamos trabalhar não era bem visto e isto tudo conjugado exclusivo por isso o controle de comércio estava na mão de mercadores estrangeiros se os portugueses não faziam estavam os estrangeiros a aproveitar esse comércio isso já foi estimulado logo desde o século XIV que foi estimulado a dar privilégios aos mercadores estrangeiros a falta conjugado com isto falta de conhecimentos comerciais e baixo nível educacional dos mercadores estamos a ver aqui uma conjuntura lógico que não era tudo mal mas em termos económicos e sociais estamos a ver aqui um país muito atrasado se há fluxo de dinheiro de diamantes de ouro que seja para o país muito bem mas quando eles acabam não há desenvolvimento estamos abandonados isto conjugado com mudanças políticas a nomeação de um rei tal como disse morreu Dom João Quinto subiu ao poder Dom José I do seu filho e com ele um novo primeiro-ministro e aqui a conjugação deste rei do novo rei com o marquês de Pombal que tinha uma visão muito específica do que queria fazer temos um poder ilimitado do rei disputismo iluminado que falamos agora a questão é sim temos isto então o que é que em termos mais de contabilidade pública e da fazenda do rei o que é que nós tínhamos ora tínhamos uma instituição uma casa dos contos que vinha desde o século meados do século XIII já com imensos vícios imensas fraudes imensos problemas em arrecadar o dinheiro do rei as finanças públicas o terremoto de Lisboa destruiu esta instituição por completo a organização em termos físicos desapareceu e toda a documentação que lá existia e havia como havia vícios e havia fraudes havia a necessidade de um método de arrecadação de dinheiros públicos mais rigorosos estamos em situação de crise em situação de crise há que controlar muito bem onde gastamos o dinheiro e ter a certeza que arrecadamos o que pertence ao Estado e a decisão tem que ser o que vamos fazer reconstruir a casa dos contos ou vamos aproveitar esta desgraça para construir uma nova organização com um novo método de começar do zero e acabar com os vícios anteriores era esta a conjuntura que tínhamos esta é só uma imagem do que era Lisboa vista do rio Tejo e o que aconteceu com o terramoto o que foi o que não foi destruído pelo terramoto foi destruído por incêndios que se seguiram e por um tsunami que se seguiu por isso a cidade e toda a zona ribeirinha foi completamente destruída por isso nós tínhamos em 1755 uma situação muito complicada no país o marquês de Pombal onde é que ele foi buscar as ideias devíamos perguntar ele é de baixa burguesia da nobreza mas muito um nível social baixo só que ele soube aproveitar as oportunidades e era muito observador ele era um homem viajado e esteve a exercer funções como embaixador de Portugal em Inglaterra em 1738 e prestou muita atenção e testemunhou o papel desempenhado pela classe média inglesa durante a revolução industrial e pôde aperceber-se do atraso da economia portuguesa em relação com os outros países e soube identificar quais eram os problemas que nós tínhamos o que é que os outros países fizeram nomeadamente a Inglaterra o que é que fizeram para se desenvolverem e apontar e estava em Inglaterra e escrevia cartas enormíssimas elas estão publicadas escrevia a dizer Portugal não pode continuar assim de empazar isto, 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 isto é claro que o governo em Portugal não me prestou a devida atenção por isso quando ele foi para o governo implementou tudo aquilo que tinha defendido anteriormente considerando e ele escreve mesmo considerando que o atraso da indústria e a decadência do comércio se devia em grande parte à generalizada falta de cultura e à deficiente preparação técnica ou profissional dos industriais e comerciantes nacionais várias foram as medidas tomadas no sentido de contrariar essa mesma realidade é isso que ele vai tentar fazer podemos discordar dos métodos adotados mas o objetivo dele é fazer uma reforma considerável para colocar Portugal que era esse o objetivo Portugal quando falo Portugal de uma forma abrangente ao nível das nações mais desenvolvidas da Europa é esse o seu objetivo reformas que foram por ele implementadas medidas não nos vamos deter sobre todas elas seria impossível mas estabelecimento de várias companhias de comércio monopolísticas certo é estimular o comércio criar companhias mas que tinham cartas de autorização por parte do rei e que concediam direitos monopolísticos a essas mesmas companhias por isso eram sociedades por ações mas eram elas que tinham o poder para negociar e só elas é que podiam negociar em determinadas áreas que lhes era concedido esse privilégio com isto também foi criada a junta de comércio porque o objetivo era desenvolver a indústria e o comércio a junta de comércio é criada com esse objetivo mas não era só ter comerciantes e levá-los a trabalhar no comércio era necessário também educá-los formá-los dar-lhes competências para desenvolver a atividade e isso foi reconhecido por ele porque o que nós tínhamos quer em Portugal quer no Brasil na altura era os filhos de comerciantes que quisessem desenvolver a atividade eles tinham que estagiar para outras empresas que nós chamaríamos hoje de estágio era uma forma que era aprender fazendo mas nós tínhamos alguns comerciantes internacionais e tínhamos cana a desenvolver a trabalhar a desenvolver a sua atividade que acolhiam mas não era possível todos aqueles que tinham mais posses o que faziam era enviar os filhos para países europeus aprenderem nomeadamente para as cidades do norte de Itália e temos filhos de comerciantes portugueses importantes a irem para lá aprenderem para depois virem para cá e desenvolver a atividade comercial por isso era necessário formá-los então eu diz claramente se é assim vamos criar aqui uma aula uma escola que dê os conhecimentos que um comerciante deve ter certo depois a nível das finanças públicas a decisão foi não reconstruir a casa dos contos mas criar o erário régio e já vamos ver pois há outras medidas também dizem muito do que se pretendia alterar a abolição da escravatura em Portugal continental certo não generalizado porque o comércio de escravos continuou e foi muito importante e as companhias monopolísticas dedicaram-se nesse mesmo comércio a criação do colégio dos nobres está interessante porque os filhos dos nobres iam recebendo os lugares públicos que existiam para e passavam de família entre famílias pais para filhos de determinados lugares então eu disse assim e assim que fazem vamos pelo menos criar um colégio para que esses filhos quando chegarem à altura de ocupar os lugares estejam preparados a reforma do exército porque Portugal para manter a independência de Espanha teve que desenvolver o seu comércio não podia estar com o seu exército não podia estar conjuntamente dependente dos ingleses a criação do primeiro grupo de professores de escolas públicas e porquê porque se de acordo com o iluminismo foram perseguidos os jesuítas e expulsos e confiscados os seus bens os jesuítas eram quem ensinava quem tinha as escolas e se eles são perseguidos são expulsos o Estado vai ter que assumir esse papel e por isso são criados o primeiro grupo de professores de escolas públicas a reforma da Universidade de Coimbra também há um enquadramento dos desenvolvimentos iluministas dos princípios iluministas e outro aspecto também muito importante o fim da distinção entre cristãos novos e cristãos veios ou seja acabar com a inquisição que já vinha desde meados do século XVI 1930 salvo erro e isto são as reformas que vão ocorrendo e que ele implementou é lógico que com isto também temos outro lado ele criou realmente a censória ele continuou a ter uma censura do que era dos livros que vinham da Europa tudo isso ele não foi só tudo de bom ele também teve aspectos menos positivos certo eu estou aqui só a salientar a parte que nos diz mais respeito em termos de companhias monopolísticas certeza que já algumas ouviram o nome uma das primeiras companhias de comércio com a Ásia posteriormente a companhia geral de Grão-Pará e Maranhão que era uma das grandes empresas uma das grandes companhias para o tráfico de escravos era das principais a companhia de pesca da baleia no Brasil a companhia geral da agricultura das vinhas do Alto Douro vocês já ouviram falar do vinho do Porto esta é a companhia que passa a ser responsável pelo vinho do Porto que estava na mão de ingleses ela foi criada especificamente para tirar o comércio de vinho do Porto da mão de ingleses para estar na alçada de comerciantes portugueses a companhia geral de Pernambuco e Paraíba porque o Brasil é enorme e por isso a justificar-se a existência de duas companhias e a companhia da pescaria de atum e sardinha no Algarve que também desenvolveu aquela zona do Algarve são algumas a junta de comércio se é preciso desenvolver o comércio o objetivo foi criar um organismo financiado pelo Estado que visava organizar e disciplinar a atividade comercial estimular criar e administrar novas fábricas outras funções que eram atribuídas e dar apoio aos comerciantes e um dos aspectos que foi muito interessante também ver na investigação que nós fizemos é que nesta criação das novas fábricas dispersas foram contratados por exemplo contabilistas ou contadores chamava-se guarda-livros de Itália do norte de Itália que sabiam o método das partidas juradas para vir para Portugal trabalhar nestas fábricas e ensinar a quem lá estava a adotar este método mas um aspecto importante é que logo na altura em que é criada a junta de comércio e depois nos seus estatutos logo a seguir aprovados é já manifestada uma preocupação com o ensino comercial referindo-se à aula de comércio que viria a ser criada anos mais tarde por isso há toda uma estratégia de desenvolvimento e é logo dito nos estatutos da junta de comércio porque a falta de arrecadação de livros redução de dinheiros de medidas e de pesos inteligência de câmbios e das mais partes que constituem um perfeito negociante tem sido de grande prejuízo ao comércio destes reinos se deve estabelecer por esta junta uma aula por isso é dito claramente que os comerciantes que nós temos não têm os conhecimentos necessários para desenvolver a sua atividade e se não está em Portugal tem que lhes dar uma escola que lhes permita adquirir esses mesmos conhecimentos eu acho isto fantástico o Alvarado de 13 de novembro de 1956 vem ainda reforçar a vontade do Estado de consolidar a boa fé no comércio e acabar com as fraudes e vou ler este Estado só para vermos a preocupação que existe com uns registros de importância que é dada à contabilidade e à forma correta como devem ser registados o património dos comerciantes e é dito que estamos num período de 1756 um ano sensivelmente após o terremoto em que muitos mercadores perderam por completo os seus bens então é dito que os comerciantes tinham de exibir pelo menos um livro com o título de diário escrito pela ordem cronológica dos tempos e das datas sem inversão delas e sem interrupção claro ou verbo alguma posta nas suas margens no qual todos os assentos de todas as mercadorias e fazendas que os mesmos falidos de crédito houverem comprado e vendido e de todas as despesas que houverem feito com a sua pessoa em casa sendo de equilíbrio numerado rubricado e encerrado por distribuição por um dos deputados da junta que solicita o bem comum do comércio de tal sorte que aqueles marcadores quebrados falidos que ou não se apresentem na sobredita forma ou não exibirem pelo menos o referido livro ficarão em cursos nas penas desta lei havendo-se desde logo por fraudulenta a quebra que fizeram a menos que provem logo em continente que todo o referido livro pereceu por incêndio ou por outro semelhante caso fortuito que notoriamente exclua toda a presunção de referido a fraude vejo a dizer meus senhores têm de ter a vossa escrituração na altura desenada assim devidamente organizada se houver algum problema vocês têm de ter os vossos livros organizados corretamente para que não haja a mínima dúvida de qualquer fraude de qualquer problema se apareceram ou decorrente do incêndio de alguma causa natural perderam têm de fazer prova tudo isso porque senão não vamos assumir que vocês não estão a tentar enganar a contabilidade como fulcral na transparência das relações económicas a aula de comércio é outra medida passava um bocadinho de água é uma outra medida importante que foi tomada pelo Marquês já que ele foi tão crítico e assumiu que a falta de conhecimento era um dos problemas para o desenvolvimento de comércio em Portugal foi a criação sobre a responsabilidade da junta de comércio foi a junta de comércio que patrocinou a criação da aula e estabeleceu através do Alvarado 19 de maio de 1759 e nasce assim a primeira escola de comércio foi também a primeira escola técnica do país mas o que nós já verificamos na investigação que fomos fazendo é que foi surgindo ao longo dos tempos uma afirmação muito forte que é esta aula de comércio foi o primeiro estabelecimento de ensino técnico ou profissional oficialmente criado no mundo isto é uma afirmação poderosíssima certo? no mundo não é na Europa nem em Portugal no mundo nós tentamos e investigamos e até ao momento não houve não foi possível refutar esta afirmação ou seja ela continua verdadeira nós fizemos investigações alargadas em termos de bibliografia contacto com investigadores temos publicação feita nesta vertente e continuamos a afirmar a aula de comércio foi o primeiro estabelecimento público de ensino técnico ou profissional oficialmente criado no mundo existiam outras escolas mas eram privadas esta é financiada pelo Estado e é onde é ensinado diferentes vertentes de comércio mas tem uma particularidade é que é dito tem de ser ensinado um método da cotabilidade por partidas dobradas e foi ensinado este método são os próprios estatutos da aula que afirmam que o atraso de Portugal em matéria de conhecimentos e técnicas comerciais é grande comparativamente a outras nações da Europa o que vai impedir o que impediu o desenvolvimento económico do país para nós que somos docentes e que sabemos e que damos valor ao ensino à nossa atividade e como ela é importante na sociedade isto mostra-nos como apostar investir por parte do governo por parte das forças sociais investir em educação é a melhor forma de desenvolver um país e assim é-nos dito aqui não é erro os meus não é o português que está na carta de criação da aula de comércio e é-nos dito que a junta de comércio destes reinos e seus domínios havendo considerado que a falta de formalidade na distribuição e ordem dos livros do mesmo comércio é uma das primeiras causas e o mais evidente princípio da decadência e ruína de muitos negociantes como também que a ignorância da redução dos dinheiros dos pesos das medidas e da inteligência dos câmbios e de outras matérias mercantil não podem deixar de ser de grande prejuízo e impedimento a todo qualquer negócio com as nações estrangeiras e procurando quanto pede a obrigação de seu instituto emendar esta conhecida desordem propôs a sua majestade no capítulo 16 do capítulo de uma aula que se deveria que se devia estabelecer uma aula em que presidissem um ou dois mestres um ou dois professores que chamaríamos hoje e se admitissem 20 assistentes alunos de número e outros supranumerários para que nesta pública e muito importante escola se ensinassem os princípios necessários a qualquer negociante perfeito e pela comunicação do método italiano que é conhecido como método das partidas dobradas aceito em toda a Europa ninguém deixasse de guardar os livros do seu comércio com a formalidade de vida isto estava dito é este o objetivo com a criação da aula de comércio destinada essencialmente era dada a preferência a filhos de comerciantes agora o horário régio a grande vertente na reforma a que nos vamos centrar um pouquinho mais na reforma que foi levada a cabo no início da segunda metade do século XVIII a casa dos contos tal como nós vimos se for haver as transformações ao longo dos séculos e é completamente arrasada com o terramoto de 1755 ficando um nome e aí foi uma perda muito grande toda a documentação foi destruída imaginem a quantidade de documentação que vinha já de há muitos séculos que estava ali toda armazenada salvaram as cópias que estavam fora e que estavam noutros sítios ela ainda sobrevive o terramoto em 1755 sobrevive mas ela em nome ainda fica até 1761 ano em que carta de lei de 22 de dezembro é criado formalmente para Rário Régio e se nomeia para ser o presidente e inspetor-geral tal como não podia deixar de ser o conde de Oeiras não por ninguém era só conde Sebastião José de Carvalho e Melo que depois passou a ser marquês de Pombal a carta de lei é manifestamente importante para a história da contabilidade pública em Portugal e Portugal em sentido lato pois esta passa a ser obrigatória efetuar a contabilidade pública por metas partidas dobradas e o objetivo do Marquês de Pombal com a criação do horário Régio é centralizar todos os serviços das receitas e despesas e nós fomos investigar como é que foi porque é que foi implementado este método porque ele não estava associado com instituições públicas estava associado a casas de comerciantes às grandes casas de negócios e como é que foi feita a sua implementação sua transferência para os diferentes níveis do horário Régio e para as diferentes áreas geográficas que pertenciam ao Império Português da altura este horário Régio vem então substituir a Casa dos Contos em que já era descrito os abusos fraudes e incompetência dos funcionários que vinha a consumir a contabilidade do reino e a dar cabo das finanças do rei a destruir e absorver e consumir responder a uma necessidade sentida pelo estabelecimento de regras para o movimento dos dinheiros públicos lembro novamente estamos numa situação de dificuldades financeiras e quando há necessidades financeiras maior é necessidade de controlar esses mesmos dinheiros esta carta de lei 22 de dezembro diz no seu título 12 relativo ao método de arrecadação do tesoureiro e por isso é que nós estamos a ver que nas diferentes medidas implementadas pelo Marquês de Pombal há aqui um traço sempre comum que é a contabilidade o método de registro o objetivo de controlar e neste título é dito determino isto é uma carta assinada pelo rei determino que o método da subredita arrecadação seja o mercantil e nele o da escritura dobrada e atualmente seguida por todas as nações polidas da Europa uma mais breve a mais clara e a mais concludente para se reger a administração das grandes somas sem subterfúgios nos quais a malícia acha lugar para se esconder parece não ser para desconfiar mas também é muito do que vem do passado e tentar acabar com esses maus vícios que vêm do passado e a opção foi vamos imitar vamos buscar uma prática que está associada às grandes casas do comércio porque é onde estão os grandes valores numéricos que funciona está a provar que funciona é também adotado pelas nações mais polidas da Europa não diz quem mas estaríamos a olhar para Inglaterra para a Holanda para países para Norte da Itália essas nações polidas mais desenvolvidas e seguir esse exemplo com o objetivo que aqui entra aqueles conceitos que eu vi lá atrás de legitimar esta organização que é dizer nós estamos a criar uma organização nova com novas práticas mas estas práticas são as melhores práticas porque são as adotadas pelas principais nações pelas mais desenvolvidas e pelas grandes casas de comércio uma legitimação para esta instituição que está a ser criada certo? porque na altura naquele momento em termos de finanças públicas o método não estava a ser utilizado em outras nações já havia sido utilizado por exemplo em Espanha em 1590 a Real Hacienda adotou este método em França que eu não consegui provar isso mas o Marquês de Pombal tinha livros sobre a reforma que ocorreu no início do século XVII em França e que adotou o método das partidas dobradas mas ele falava de França que seguiu o exemplo de Colbert tudo isso mas nunca disse que no acaso o Berário Regio adotou o método das partidas dobradas mas ele sabia e na biblioteca dele os livros que sobreviveram e que estão na Biblioteca Nacional que estavam na Biblioteca do Marquês de Pombal estão lá livros onde é falado sobre o método sobre a reforma que ocorreu no início do século XVII em França em que foi adotado o método das partidas dobradas mas não conseguiu provar que ele leu e que foi aí que ele foi buscar a inspiração para fazer o mesmo em Portugal que ele escreveu imenso escreveu esqueceu-se que haveria alguém no século XX que queria saber um pouquinho mais da inspiração onde é que ele foi buscar também só uma chamada atenção é que ele utilizava este método na sua vida nos seus negócios privados ele tinha terras explorava estas terras e utilizava o método particular a pessoa conhecia este método este título também já antes quando falou dos escriturários porque é uma carta de lei longa muito detalhada em termos de procedimentos de livros das pessoas das qualificações das pessoas muito detalhada e já havia sido dito que cada um dos sobreditos contadores gerais terá debaixo das suas ordens quatro escriturários que sejam também pessoas dignas de confiança e instituídas pelo menos na forma como se escreve limpa e ordenadamente nos livros mercantis pelo referido método das partidas dobradas posto que se não achem consumados na arte da arrumação dos mesmos livros porque bastará que tenham a referida aptidão para com o exercício e direcção dos seus respectivos superiores se formarem peritos e abas para lhes suceder porque aqui é uma se nos perguntar mas então porque é que os escriturários não têm que obrigatoriamente saber partidas dobradas não havia ainda um grupo de profissionais qualificados neste método para os poder empregar na instituição pública mas já vamos abordar isso mais detalhadamente em termos de estrutura do que é que nós estamos a falar a carta de lei fala da organização do horário régio a organização o organograma do horário régio e temos aqui como é que ele está estruturado o rei o inspetor-geral que é o marquês de Pombal o tesoureiro-mor que é um comerciante muito importante na praça de Lisboa que está lá temos depois o escrivão e o que nós podemos ver é que aqui quer dizer estive a ler a carta que era a aula de comércio a junta de comércio a carta de lei que queria o horário régio e falam de partidas dobradas e depois chegam aqui foi algo que eu tive que me debater para tentar compreender e o método aplicado é das partidas simples ou seja as contas agregadas se quisermos falar de contas consolidadas que eram prestadas ao tesoureiro-mor ao inspetor-geral e penúltimo ao rei elas são elaboradas com base nas partidas simples o importante era as receitas e as despesas e o dinheiro que existia em cofre é assim um pouco estranho e só quando descemos um nível e estamos ainda em Lisboa estão criados quatro contadorias que correspondem a quatro divisões geográficas do Império Português é que nós vamos ter um método mercantil das partidas dobradas e aqui nós vamos ter a contadoria da corte e província da Extremadura a contadoria das províncias do Reino Ilha dos Açores e Madeira a contadoria da África Ocidental Maranhão e Bahia a contadoria da África Oriental Rio de Janeiro e Ásia Portuguesa precisamos vermos aqui cada contadoria é responsável por uma determinada área geográfica do Império certo? e isto está situado em Lisboa cada uma destas contadorias vai ter um contador geral esses vão ser quatro estes é que vão ter os escriturários cada um vai ter quatro escriturários sobre a sua alçada e estes é que vão ter que elaborar bem aqui nas contadorias que vão ter que elaborar de acordo com o método das partidas dobradas e vão ter que ter diário razão e livros auxiliares porque depois quer em Portugal continental quer nas ilhas quer na Ásia quer em África quer no Brasil o método a aplicar é o método das partidas simples e aqui eu fiquei então o discurso e o que está escrito na lei não bate com a prática então se é o melhor método porque é que não é este adotado do princípio ao fim para reger a escrituração do erário régio porque é que fazem esta distinção e aqui a conclusão foi que foi uma questão de legitimidade mas houve aqui questões que impediram ou dificultaram esta implementação por isso nós ficamos com as partidas dobradas limitadas às computadorias gerais em Lisboa todos os outros com uma exceção que vamos ver utilizam método das partidas simples mas em termos de procedimentos de controle são os mesmos que para o horário regio e isso está muito bem descrito posteriormente assim temos que de acordo com a carta de lei de 23 de dezembro 1761 é estabelecida a obrigatoriedade de implementar as partidas dobradas nas quatro contadorias gerais com a lei especificar os procedimentos administrativos que deveriam ser seguidos na arrecadação dos dinheiros públicos e os livros de registro que deveriam ser utilizados nas diferentes repartições de horário parece mesmo uma lista no final com todos os livros os livros principais os livros auxiliares tudo muito bem detalhado muito especificado em termos de procedimentos administrativos de controle tudo muito bem detalhado segregação de funções tudo a implementação de novo sistema contabilístico que indicava que pessoas com conhecimentos e experiência no novo sistema de registro fossem contratadas e foi um dos problemas porque eu vou dar-me dizer mas já existia aula de comércio para formar essas pessoas pois mas ela foi criada só em 1759 em 61 ainda não tinham saído os primeiros graduados da aula e se não havia ainda muita não estava difundido muito método e empresas a aplicarem principalmente parcerias entre portugueses e mercadores estrangeiros mas não era não havia oferta no mercado de profissionais qualificados nesta área por isso tiveram que a seguir de outra forma por isso como não existiam essas pessoas que é que foi o Marquês de Pombal nomeou para os cargos contadores gerais homens de negócio foi à praça principalmente a Lisboa ver quem eram os principais comerciantes e que ele conhecia os quais desenvolviam as suas atividades no horário régio a nível de regime parcial ou seja eles continuaram a ser comerciantes a desenvolver a sua atividade e em tempo parcial trabalhavam e eram contadores no horário régio e continuavam com a sua vida assim o método das perdidas dobradas foi implementado apenas ao nível das contadorias gerais não tendo sido difundido aos restantes níveis hierárquicos e funcionais do horário régio durante o período em análise por falta de profissionais qualificados mas isso quase que não nos era então faz-se uma reforma falta-se um método e depois é que se chega à conclusão que não temos profissionais qualificados por isso é que as reformas têm de ser planeadas e muito bem muito bem pensadas aqui só para dar um exemplo dos livros estes livros estão no Tribunal de Contas em Lisboa e são esta é a primeira página do livro diário da Contadoria Geral da Corte e Província da Extremadura em 1762 logo que o horário régio começou a funcionar é só para terem uma noção hoje é tudo computorizado é tudo eletrónico a perfeição da escrita isto está reduzido porque isto são livros grandes certo e posso dizer se não tem em termos de investigação essa experiência está nos arquivos e trabalhar com estes livros é algo que não dá para explicar ver como com os recursos que tinham na época conseguiam ser tão corretos exemplares na forma como escrituravam como controlavam como tudo estava cruzado e batia certo para além do diário há o livro de razão débito e crédito temos aqui a primeira página também do DEV da Contadoria Geral Régio que é a conta que recebe tudo estamos em contador pública não há uma conta de capital mas há uma conta de horário que recebe os saldos de todas as outras contas o haver também aqui tudo devidamente elaborado registrado estes são os livros principais depois há uma panopla enorme de livros auxiliares onde temos informação depois também havia por isso é que como foi possível fazer a investigação todas as cartas que eram expedidas todas as cartas recebidas eram transcritas para livros muita documentação foi perdida eu adorava ir ao Brasil e poder ver o que ficou no Brasil destas fontes que eu estive a estudar cópias em Portugal é muito muito interessante é lindo cá e há muitos investigadores e acredito que há investigadores internacionais a virem analisar as nossas fontes cá em Portugal um exemplo quanto ao sistema de registro não tinha como objetivos reconhecer e representar o património do Estado se estamos à espera se estavam à espera da apresentação de um balanço de uma demonstração de resultados perfeita não não há isso o objetivo não é esse é porque a informação que é prestada ao rei ao bom arquivo de Bombalo e ao rei é por partidas simples é receitas e despesas e o dinheiro que existe no cofre e quais são as dívidas que o Estado ainda tem a receber o dinheiro que tem a receber o principal objetivo é assegurar que estava a ser utilizado um sistema de controle adequado o controle a supervisão fundamental no sistema de registro adotado para a movimentação do dinheiro e o correto registro dos valores dos devedores e credores é isso que se pretende controlar porque esse era o grande problema é que não havia controle havia um descontrole das finanças públicas e era necessário estabelecer esse controle e se esse controle só se consegue com procedimentos muito apertados com sistemas administrativos de gestão de prazos de controle de todos os meios temos que pensar uma coisa que estamos a falar numa altura em que não tinham os recursos que temos hoje certo? uma carta para chegar de Lisboa ao Brasil demorava meses ok? e não havia telefones não havia faxos não havia nada isso temos temos que pensar no que é fazer uma gestão de um império tão grande uma empresa multinacional a partir de Lisboa sem ter os recursos que nós hoje temos e que temos como garantidos assim as funções de supervisão e controle eram as mais importantes na administração das contas públicas tal como aconteceu em reformas similares em outros países nomeadamente em França que nós tivemos a ver principais dificuldades na implementação porque a lei diz que é um método já vimos que limitou-se às contadorias gerais em Lisboa e que dificuldades é que houve em implementar a principal dificuldade relaciona-se com o facto dos responsáveis pela arrecadação dos impostos não enviarem a informação referida nos prazos estabelecidos as atrasos eram grandes por vezes de anos isso é complicado gerir e ter uma noção das finanças reais em cada ano se a informação nos demora a chegar anos as cartas atualmente argumentavam que tinha sido feita uma interpretação errada do que estava estabelecido na lei e nas instruções enviadas em termos de procedimentos de controle que não eram interpretados um caso particular que vamos falar também à frente é o caso de Pernambuco em 1769 e é dito aqui numa carta que foi enviada para Pernambuco é dito ainda que pela lei fundamental do erário régio título 12.1 determinou sua majestade que o método de arrecadação fosse o mercantil e nele da escritura dobrada não se estende contudo esta real determinação fora das contadorias gerais do mesmo erário reis porquê assim porque em caso de morte dos professores que se enviassem para todas as casas de arrecadação ficaria a escrituração suspensa ou continuaria com erros os quais uma vez introduzidos causariam muito maior confusão porque causando aquele método maior despesa não é aliás da necessidade para a certeza das contas e dos balanços que se remetem ao real erário aqui está uma explicação para a minha dúvida inicial porquê só no erário régio e não por todo o sistema todos os diferentes níveis hierárquicos do erário régio não tinham e quando as instruções eram enviadas de Lisboa para as diferentes colónias ia juntamente com as instruções de barco um funcionário do erário régio para ajudar a implementar não foi o caso em Pernambuco na altura não deveriam ter pessoas não enviaram iam as instruções para aplicar o método de contogar por partidas simples mas como os procedimentos eram tudo à luz da carta de lei de 1761 sentiam que era necessário enviar uma pessoa de Lisboa que percebesse bem o que era feito no erário régio para ajudar a implementar lá e essas pessoas enviadas por um período de 3 anos e o que eu estou a dizer é esses professores que iam se eles morressem ou se voltassem o método não era tão fácil facilmente apreendido e por isso quem lá ficasse poderia não ser capaz de continuar com esse método Santo Mé é outra exceção também explicam é outro exemplo dessa dificuldade porém assim porque a dita escritura dobrada é uma arte que não podem praticar todas as provadorias por falta de professores e errada uma vez causa muito maior confusão como porque aliás não é de necessidade para a certeza das contas e balanços das provadorias em que são limitados os rendimentos por este método que é fácil de observar ainda pelas pessoas que não têm cabal e instrução da escrituração metódica de contas em conseguir-se com mais facilidade e com a necessária certeza ao fim desejado por isso temos aqui a justificação para não utilizar o método das partidas dobradas nas diferentes juntas de arrecadação nas diferentes áreas geográficas e limitar-se a Lisboa falta de profissionais e também o reconhecimento que embora na carta-lei dissesse que era o mais perfeito e o mais desenvolvido era o mais custoso e uma análise custo-benefício dizia para não ser implementada em todas as partes o fator chave para explicar a adoção limitada então das partidas dobradas no horário régio tendo provado as instruções que são enviadas por Lisboa parece estar relacionado com um número relativamente pequeno de pessoas que tinham conhecimento e experiência na implementação e os eficazes do método quando Pombal foi nomeado a inspeitor geral do horário régio foi necessário fazer nomeações de tempo parcial para os cargos de tesoura geral secretário da tesouraria geral e seguir contadores gerais os principais cargos do horário régio eram feitos por pessoas que estavam em parte devido à falta de profissionais qualificados todos nomeados eram mercadores a quem foi dada autorização para continuar a desenvolver a sua atividade privada como empresários mas a dificuldade não foi só pelo facto de não haver profissionais qualificados a dispersão geográfica é outro aspecto a considerar temos aqui imaginem o que é a partir de Lisboa este reto é um glosinho arena mar plantado estar a gerir esta imensidão de localizações geográficas com o Brasil a assumir uma preponderância enorme enorme a partir de 1750 nas finanças do Estado por isso como é que foi esta ação à distância como é que a contabilidade foi utilizada instruções detalhadas foram enviadas para as diferentes colónias salientando a lei de 1761 sempre como base para os procedimentos cartas estamos a falar de cartas com 20 e tal páginas que detalhavam tudo até os livros estavam desenhados como é que deveriam ser os procedimentos quando tudo estava especificado identificaram os procedimentos específicos de controle de administração que poderiam ser seguidos nas colónias cada junta de arrecadação era especificado em detalhe os livros a serem utilizados extratos de informação a serem enviadas anualmente para Lisboa com cuidado de dizer informação tal que tem de vir num barco a informação tal tem de vir no segundo barco que vier para Lisboa para não vir tudo no mesmo na maioria dos casos foram enviados de Lisboa com isso há pouco e normalmente com o período de 3 anos guarda livros escriturários para garantir que as instruções eram aplicadas corretamente principalmente no que diz respeito ao sistema de registro no para o Rio de Janeiro por exemplo aqui é um exemplo do que diz uma dessas instruções que diz como os oficiais que vão para praticar o novo método de arrecadação chegará um pouco mais ou menos no meio do ano ao Rio de Janeiro para evitar toda a confusão de este novo método ter princípio somente a 1 de Janeiro 1768 e diante e entretanto se ocuparão em extrair todas as florezas respectivas aos anos que decorreram de 1762 até ao ano de 1767 os quais vão apontadas em uma instrução separada e que devem remeter com a veridade possível a este horário rege se tudo está especificado eles vão para lá vão chegar no meio do ano não vão estar lá parados eles vão ajudar a pôr tudo em ordem relativamente à informação para o período anterior o objetivo das autoridades de Lisboa na elaboração das instruções é padronizar métodos e procedimentos e aqui se calhar compreendem melhor se eu puder desta forma eles queriam que nas diferentes áreas geográficas nas diferentes colónias utilizassem todos os mesmos procedimentos enviassem a informação elaborada toda da mesma forma para que em Lisboa se precedesse à consolidação é lógico que não utilizam este termo mas era consolidar as contas depois em Lisboa e se houvesse um que não fizesse dessa forma e enviasse para Lisboa já ia complicar essa consolidação de contas esse é o objetivo a recação de dinheiro público não fosse arbitrária e sujeita a fórmulas diversas e também não dependesse e é dito da imaginação de cada um dos responsáveis ou seja nós não queremos aqui ninguém inventar nada está aqui é seguir à risca aquilo que é dito houve também a intenção de manter procedimentos de controle na elaboração dos livros contabilísticos garantindo que a manutenção dos livros dos livros fosse feita por pessoas diferentes de aplicação de funções e o controle do que um faz e o outro faz ok este é só um exemplo das instruções que eu li que estive a comparar e a forma como elas são não é cópias literais com adaptações mas está tudo padronizado tudo standardizado para as diferentes áreas geográficas mas existiam especificidades para determinadas localizações e Pernambuco foi um desses casos por exemplo em Pernambuco foi definido que eram precisos três livros de receita e despesas portanto para os outros eram um lá eram precisos três para separar o que dizia respeito a dinheiro mas como havia grandes remessas ainda de ouro e não era convertido para vir na medida do ouro e também outro para os bens confiscados aos jesuítas para controlar mas Pernambuco foi aberto ainda de outra exceção ao contrário de outras casas de arrecadação não foram enviados funcionários do horário régio para ajudar a implementar o sistema descrito nas instruções acharam que era simples e que não era necessário e disseram mesmo nessa carta que em caso de dúvidas deveria ser solicitada ajuda a guarda-livros da companhia-geral que era assim como se referiam à companhia-geral de Pernambuco e Paraíba só que não correu lá muito bem vamos ver daqui a pouquinho a exceção também outra exceção foi para Angola Angola foi o único caso que nós encontramos em que foi inicialmente prescrito o método também por partidas simples mas a partir de 72 foi determinado o método das partidas dobrados e a nossa questão é então já se foi a uniformidade a padronização que tanto era o objetivo a standardização dos procedimentos já foi e Angola passa a ter outra forma de registrar outro método qual o motivo e é-nos dito também na carta que é remetida para Angola indica-se a escrituração deles pelo método de exato da escrituração dobrada não obstante haver-se determinado o método de partida simples para as contadorias das outras juntas da fazenda já estabelecidas pela razão de concorrer em diferentes causas quais são essas naquelas juntas são muitos em números rendimentos e muitas as partidas para a escrituração porém tudo em vias simples de receitas e despesas em Angola pelo contrário sendo em número pouco os rendimentos e ficando ainda mais abreviada uma grande parte da escrituração pelo livro auxiliar e já apontado o livro de remessas e sacos concorre em circunstâncias que fazem necessário ou pelo menos muito mais própria a escrituração dobrada que são a charça junta da fazenda encarregada de administrar os direitos reais dos escravos que eram fundamentais para desenvolver toda a atividade comercial do Brasil e era um objeto de comércio das companhias monopolísticas que foram estabelecidas para o Brasil e o marfim e de comprar e expedir o mesmo género de marfim por conta da fazenda real porque podendo com facilidade vencer-se a dita escrituração ficar nela as ditas contas mais balanceáveis e demonstrando melhor o que é necessário ou seja em todas as outras localizações há muitos registros a fazer mas o valor não é tão significativo pelo menos não é tão importante para a atividade do reino em Angola pelo comércio dos escravos e pelo marfim são só basicamente estes dois rendimentos mas eles são tão importantes que se justifica que em Angola se utiliza o mesmo método que em Lisboa esta é a justificação que é dada mas as dificuldades emergiram na implementação à distância e aqui é algo que nós temos de ter em atenção e isto vale para aquele período como vale para o período atual que é as tecnologias produzem problemas inesperados são utilizadas para os seus próprios fins por aqueles que deveriam simplesmente operá-las são dificultadas pela impossibilidade de produzir as condições técnicas que fariam funcionar como estatísticas confiáveis sistemas de comunicação eficientes linhas de comando claras edifícios de medimento projetados regulamentos bem enquadrados ou o que seja e isto é algo que nós em termos teóricos temos de ter em atenção quando estamos num processo de implementação de uma tecnologia é que quando ela está sendo implementada ela sai na mão de quem a pensou e quem a imaginou certo e por isso podem surgir diferentes problemas e os problemas que surgiram mais relevantes para sistematizar foi a falta de informação relevante se reportavam informação que não era relevante que não era necessária a falta de clareza na informação que era enviada por parte de algumas casas de arrecadação a incorreta classificação da despesa e nisto elas eram muito devolviam embora durasse muito tempo devolviam a informação para ser elaborada corretamente o não cumprimento das instruções em termos de procedimentos administrativos e de controle e a falta de profissionais qualificados por muitas grandes dificuldades voltando ao caso de Pernambuco não foi enviado um profissional do Tribunal de Contas do Arário Regio foi dito para recorrer ao contador da Companhia Geral pois bem eles recorreram foi pedido a ajuda ao guarda-livros da Companhia Geral e este quando Lisboa deu conta estava a escrever para Lisboa expondo as suas ideias as suas próprias ideias sobre o que deveria ser o sistema de registro e que havia decidido não implementar o que estava descrito nas instruções e achou que ele dizia mesmo o método das partidas dadas é o mais correto é o mais perfeito e por isso é esse que eu vou adotar e já estava a aplicá-lo quando as cartas chegaram a Lisboa já ele estava a fazer o que bem entendia de Lisboa a resposta foi arrasadora arrasadora com cartas para os seus superiores tudo dizer não tinham que recorrer ao guarda-livros o método que nós prescrevemos é simples não têm que estar a complicar e invocaram duas razões para não haver necessidade de recorrer aos serviços do guarda-livros por um lado dizem a simplicidade do método das partidas simples que está estabelecido nas instruções está bem descrito por isso não havia necessidade podia esclarecer uma dúvida ou outra mas ele não tinha que ir para a contadoria de Pernambuco para a junta da recuperação de Pernambuco fazer ele não era necessário e a evidência indicava que o guarda-livros queria demonstrar as suas capacidades e competência nos livros dos registros mesmo quando um método elaborado com uma partida dobrada não era necessário tinha assim complicado um método mais honoroso aplicado um método mais honoroso e difícil de aplicar e que não tinha sido indicado para aquela situação e mandam corrigir tudo então é dito para que não suceda na dita contadoria de Pernambuco estender-se e ampliar-se o método com fórmulas diferentes de sorte ainda os escriturários nomeados não bastem a conduzi-la não só com inconveniente se faltar a uniformidade mas também quantificar aquela repartição mais cara e custosa o que é justo à arrecadação da Real Fazenda afastam-no ele continua na companhia geral mas não interfere com a parte do horário régio sistematizando a apresentação no processo no centro das iniciativas da centralização do governo português das reformas estava um indivíduo Marquês de Pombal e é preciso entender a importância destes agentes num processo de mudança ele é um indivíduo dominante e desempenha um papel central na administração tanto do país como dos domínios coloniais e outra coisa que ele fez foi através da nomeação de pessoas de confiança que partilhavam a sua ideologia das posições mais importantes do país e do império ele conseguia através disso controlar todas as atividades de governo incluindo a administração do horário régio e domínios coloniais incluindo irmãos ele enviou irmãos para o Brasil que tiveram cargos importantíssimos ele tinha pessoas da sua confiança onde ele colocou nos lugares mais estratégicos as regras contabilísticas concebidas e aplicadas pelo governo de Pombal não são consideradas neste estudo como neutras tal como eu disse mas têm como parte as relações de poder que envolvem a regulação das atividades dos indivíduos através de uma série de valores normas padrões no processo que visa assegurar o funcionamento eficiente e eficaz das finanças públicas é esse o objetivo acima de tudo a história desta reforma que ocorreu no século XVIII da qual a contabilidade enquanto tecnologia instrumento de controle era uma parte central fundamental nós vimos nas diferentes medidas que foram tomadas como a contabilidade lá está de uma forma mais explícita ou menos e mostra-nos que há aspectos fundamentais para garantir o seu sucesso e implementação eficaz agentes empreendedores motivados e com poder para mobilizar e a necessidade imperiosa de profissionais qualificados para implementar o processo de mudança e garantir a sua institucionalização daqui podemos tirar uma lição muito importante para os nossos dias e os desafios que os Estados enfrentam na atual situação de crise financeira ou seja e aqui que nós enquanto docentes temos um papel muito importante a necessidade de investir na educação e formação acentuada ainda mais pelo mundo em constante mudança e incerteza em que nós vivemos obrigada pela vossa atenção espero não vos ter amassado muito fica à vossa disposição para qualquer dúvida qualquer questão queiram colocar muito obrigado professora Delfina pela apresentação muito interessante a sua apresentação porque embora você esteja falando de algo lá do século XVIII a gente consegue traçar paralelos com a realidade de hoje que é a questão da educação o problema que a gente teve na discussão por exemplo sobre a adoção de normas internacionais de contabilidade o problema dos diferentes status de educação contábil em cada país a questão que a gente enfrenta hoje por exemplo no Brasil a adoção das normas contábeis internacionais do setor público que no Brasil vem sendo uma novela ela já foi adiada a implementação o mesmo caso há uma enorme resistência por parte dos governantes então a gente consegue ver que são basicamente os mesmos problemas mas a questão é porque é que acham que nós continuamos a cometer os mesmos problemas pois então essa é uma reflexão que a sua palestra nos dá e assim uma coisa que eu gostaria antes de abrir para a plateia eu já vi que tem perguntas ali uma coisa que me chama um pouquinho a atenção é que o ensino então das partidas dobradas e da técnica contábil mais moderna vamos dizer assim inicia lá com a aula do comércio se eu entendi direito e isso assim essa discussão sobre a evolução da contabilidade ela chega por exemplo nas universidades é muito tempo depois como é que se dá isso muito muito depois a nível das universidades é muito depois tanto que se nós virmos a aula de comércio que foi criada em 1759 ela permaneceu ainda até o século XIX no Brasil acabaram por criar várias aulas de comércio em diferentes estados penso que a primeira foi no Rio de Janeiro e depois foram criadas várias mas por exemplo em Portugal depois da independência do Brasil acabou-se com a aula de comércio e ela ficou anexada a um ensino de liceu quase que diminuir e nós precisamos de esperar para o século XX para que a contabilidade volte a ter um estatuto de ensino nas escolas comerciais ainda não nas universidades para um ensino comercial é quase que um voltar atrás no que é a relevância do ensino da contabilidade e temos que esperar para o século XX para se voltar a ter o ensino nas universidades portuguesas outros países desenvolveram-se bem mais certo? e enquanto o Brasil deu passos gigantes com as aulas de comércio nós no século XIX Portugal baixou muito esse mesmo ensino e assim eu percebi na sua apresentação que esse método das partidas dobradas então ele não foi amplamente adotado nesse primeiro momento isso passa a acontecer a partir de que momento professora? o uso generalizado ocorre em meados do século XIX praticamente um século depois sim sim nós temos que nós hoje estamos habituados a mudanças de um dia para o outro naquela altura não era assim basta ver o primeiro livro por partidas dobradas que foi impresso foi em 1494 foi logo um dos primeiros livros a ser publicados quando se inventou criou a imprensa depois foram vários livros que foram de certa forma cópias divulgados foram publicados nasceu em Itália depois foram difundidos por diferentes outros países em Portugal o primeiro livro só em 1758 ou seja em português porque só quem tinha posses é que conseguia comprar livros franceses porque a França teve uma uma influência muito grande no que foi tudo desenvolvimento administrativo conhecimento e pensamento embora é engraçado que Portugal estava ligado em termos comerciais com a Inglaterra mas em termos de administração era a França que era o exemplo era o grande exemplo europeu e nós em 1758 que temos um livro e só posteriormente começam a surgir livros o século XIX começam a surgir vários mas só aí é claro que também temos a partir do erário régio é implementadamente as partidas dobradas mas veja a contradição que existe em 1761 é criado o erário régio em 1832 há uma mudança de regime e o erário régio é que acabaram acabou e passam novamente a utilizar o método das partidas simples e temos que esperar e em Portugal o Brasil está bem mais à frente do que nós acreditem mesmo porque nós tivemos depois um período de ditadura em que a contrabado pública fica completamente vinculada à contrabado orçamental nada mais só receita e despesa e em 1997 não estou enganada em 1997 é que temos um plano oficial de contabilidade em que é implementado novamente o método das partidas dobradas que é o método que nós utilizamos e que ensinamos quando eu falo de partidas dobradas é o método gráfico que nós utilizamos hoje em dia a um débito que responde a um crédito vários créditos que respondem a vários créditos e sempre balanceado com um sistema de contas devidamente fechado e sistematizado por isso e esta reforma de 1997 nós estamos agora a passar para as normas internacionais e tal como estava a dizer que o Brasil tem avanços e recursos também nós era para ser implementado em 2015 depois foi adiado para 2016 2017 depois já eram umas instituições piloto e eu desde o início que quando com colegas colegas meus que diziam ai não agora vai ser agora vamos com os normas internacionais vai ser rápido a adoção e eu dizia não vai não vai correr tão bem não é isso é que eu não vejo os profissionais os nossos funcionários públicos da área que estão com anos de experiência num determinado método a terem a formação necessária para este novo e não adianta adotar as normas do do FASB do IASB do que seja adotar as IPSAS não adianta se eu não tiver pessoas qualificadas o que elas vão fazer é de certa forma fazer uma maquilagem não é? é dizer que estão a adotar as normas internacionais mas continuam a fazer aquilo que sempre fizeram e isso para mim não é uma reforma vai estar para mais cedo vai correr mal e era com este exemplo porque o que eu entendi do estudo que eu fiz é que a formação ter profissionais qualificados nas mais diferentes áreas Portugal teve que ir buscar no século XVIII pessoas para trabalhar na madeira pessoas para trabalhar nas indústrias não foram só contabilistas foram nas mais diferentes áreas técnicos especializados de França de outras nações que vieram para cá para ensinar aos portugueses a qualificação a formação seja ela profissional seja ela superior é fundamental para o desenvolvimento de um país é fundamental e isso o Marquês de Bombalo era déspora sim matou e perseguiu famílias mas ele percebeu isso sem formação nós não conseguimos avançar muito bem deixa eu vou abrir agora no chat aqui tem perguntas aqui deixa eu ver professor Tarcísio está dizendo aqui professor Delfina ótima palestra conforme sua fala já em 1761 pelo herário régio foi implantado relatórios resumidos partidas simples estruturadas por necessidade que de fato permitiam informação hierárquica para a decisão na relação custo-benefício seria daí o início de informações simplificadas para a tomada de decisão eu como não estive lá não posso perguntar e responder mas as cartas são claras nisto eu quero informação simples e eu quero desta forma não compliquem ok não compliquem vocês têm que ser rigorosos no método que utilizam vocês têm que ser rigorosos nos livros escriturar desta forma eu pedo as partidas simples mas não é por ser simples que se vão descurar no cuidado a ter mas eu não quero elaboração em grandes eu quero as receitas e as despesas devidamente estruturadas e a lista dos devedores e isso é o que me têm que enviar por isso informação simplificada mas que era do ponto de vista de Lisboa a informação que era útil para eles sim sim claramente porque era o que permitia a partir de Lisboa tomar decisões imagina como a senhora destacou na apresentação hoje em dia pode ser relativamente fácil uma empresa multinacional controlar as suas controladas em qualquer lugar do mundo agora na época para Portugal controlar as suas colônias devia ser algo assim imagina e depois exato continentes diferentes culturas diferentes não é? depois cada um a fazer a interpretação que bem queria depois quando chegasse a Lisboa tudo feito de forma como é que trabalhavam a informação por isso é que e foi porque eu no meu doutoramento chegou um momento em que fiquei em pânico porque eu estava tão convencida que porque a primeira parte foi focada na lei a lei dizia que era o melhor método era o mais adequado eu estava convencida que quando fosse para explorar a parte das colónias que encontraram metas partidas de nada e tudo devidamente estruturado tal como para o horário regime entrei em pânico quando fui para o tribunal de contas estive lá uma semana e não consegui encontrar uma única a aplicar o método e era tudo diferente e escrevi ao meu orientador o professor Gary Carnegie da Austrália e ele disse não me preocupes esta é a experiência de orientador só depois é que se percebe ele disse não ok aconteceu isso não é aquilo que nós estávamos à espera mas também tem de haver uma razão para isso agora há que indagar essas mesmas razões e a razão é essa é uma dispersão tão grande o tempo que demora a recolher a informação se ela não vem devidamente organizada deita tudo por terra e um dos problemas que existia era isso era termos os almoxarifes e outras entidades que eram os quem recolhia os impostos do governo do rei a demorar cinco e seis anos a entregar dinheiro é assim se nós podemos dizer ok os que estavam na Ásia demora muito tempo mas não isso acontecia cá em Portugal e próximos de Lisboa e esses também demoravam anos não é? e por isso era necessário mudar era preciso um sistema completamente diferente mudar hábitos mudar atitudes era uma mudança cultural de certa forma que era necessária o professor Armada eu acho que gostaria de fazer uma pergunta professor Armada fica à vontade sim eu estava aqui a comer uma bolacha e a beber um cartucho tudo bem em primeiro lugar dizer que é sempre um gosto ouvir a Delfina pela pela minúcia com que ela analisa a história a seriedade com que ela analisa a história e isso já não foi surpresa para mim mas eu tenho aqui algumas eu adoro a história eu sou uma pessoa que adoro muito a história e a minha questão vou falar ali para aquele lado porque é a única maneira de é uma coisa que sempre me entregou nessa área da história da contabilidade tu descreveste Delfina um percurso com uma minúcia um detalhe um rigor espantoso espantoso eu não sou dessa área como sabes mas gosto dessa área e depois disseste assim para o futuro a educação nestes tempos a educação as normas internacionais deverão isso em que medida é que a história e o que passou há séculos atrás pode ter e em que forma e de que maneira pode ter influência para o percurso para o o traçar de regras normas ou seja o que for para a contabilidade dizer que devemos incentivar a educação devemos para mim não chega isso não chega pelo seguinte porque eu sei que os Emiratos as normas as NICs as NICs nós sabemos que Estados Unidos e Europa não convergem Estados Unidos Europa e China e os países árabes não convergem normas internacionais nunca vai haver na vida acho eu acho eu e portanto foi sempre uma coisa que me intrigou o que é que a história me ensina para dizer que perante esta diversidade de concepção destes conceitos todos contabilísticos o que é que nós pelo menos na Europa pelo menos na Europa devemos fazer ou podemos fazer tendo em atenção a história para encaminhar a contabilidade em determinado sentido e portanto isto para mim sempre foi uma coisa que me intrigou muito intrigou-me dizer educação é precisa nós sabemos disso mas em que medida e de que forma e na prática o que é que é aconselhável fazer para ter na atenção o passado e a realidade do futuro e o próximo futuro próximo o que é que a história nos ensina que podemos aprender para o futuro para mim este foi o meu grande dilema sempre há aqui uma dimensão que tem a ver com a forma como a própria contabilidade é ensinada eu não estive a focar isso logicamente mas a contabilidade tem de ser ensinada de uma forma crítica pensando refletindo por exemplo com as normas internacionais é muito fácil chegarmos à sala de aula e dizer estas são as normas que vai em do IASVA são normas internacionais são seguidas pelos principais países são as melhores normas apliquem-nas não nós temos que ensinar os nossos alunos a pensar aquelas normas foram concebidas por quem como com que objetivos nós sabemos que no próprio organismo nós temos uma imensidão de países culturas diferentes só como o professor está a dizer e o que serve para um que pode ser perfeito para um pode não ser de todo adequado para outro e nós vamos por o mesmo fato em todos isso não faz sentido e nós temos que pensar e refletir e não fazer como foi feito que é vamos traduzir as normas foi uma tradução traduzimos para português e vamos aplicar e depois o que é que acontece isto é uma visão muito crítica que eu tenho depois chega-se à conclusão que as normas são muito boas mas o tecido empresarial português a nossa realidade é que nós temos um tecido por pequenas e médias empresas a maioria então estas normas são muito complicadas então vamos fazer outras normas já não são as normas internacionais vamos fazer um sistema de normalização contabilístico para Portugal adaptado mas depois chega-se a falar mas a maior parte não são mesmo pequenas empresas então vamos fazer uma norma para pequenas empresas e depois é um absurdo mas também temos microempresas então vamos fazer uma entidade para microentidades e eu pergunto a quantidade não é uma nós não deveríamos ter princípios para que depois nós adaptemos à realidade de cada organização e as apliquemos porque senão quase que um atestado de menoridade que é vamos buscar as melhores normas as melhores do organismo internacional que é utilizado nas principais nações mas depois não serve para nós vamos andar aqui com adaptações e chegamos a uma situação que nós temos no privado neste momento que é depois também temos a vertente cultural a entrar e que não é levada em consideração as nossas normas não é comum nos países anglo-saxónicos que valem porque o organismo regulador as promulga as nossas têm que ser publicadas em diário da república é lei as normas internacionais estão constantemente em processos de revisão e nós temos normas temos uma situação que é a norma internacional já evoluiu já mudou mas como a nossa foi publicada por lei e tem que ser uma feita nova publicação por lei se quisermos alterar a nossa norma já está desatualizada quando comparada com a internacional como é que nós explicamos isto nós temos que ensinar contabilidade com os princípios com as bases conceptuais e teóricas da área para dar as ferramentas aos alunos primeiro para perceberem que se forem para outro país vão ser interpretadas de outra forma podem ser interpretadas de outra forma perceber qual é a melhor situação para Portugal para termos flexibilidade de pensamento porque a contabilidade é maldada não é uma não é estática ela é dinâmica e eu infelizmente acho que muitos ensinam a contabilidade nessa vertente que é a norma diz isto e depois é é esta conta que é ditada aquela que é acreditada isso é a pior coisa que se pode fazer para quem quer pensar a contabilidade isso é a minha visão há colegas meus mesmo da contabilidade que não aceitam este visto que eu estou a dizer eu sei eu sei por isso eu sei mas isso é a história assim menos por exemplo muito do que nós temos da contabilidade de gestão já foram muitas das técnicas que nós hoje utilizamos dos métodos já foram testados por exemplo um dos grandes setores que serviu para testar a contabilidade de gestão foram os caminhos de ferro nos Estados Unidos e houve métodos ou técnicas que foram tentados naquela altura que por incapacidade tecnológica que não tinham não tinham os computadores que tinham não foi possível implementar mas não era não significava que fosse mal por outro lado também houve outras práticas que continuaram são utilizadas e que se sabe à partida que não são as mais adequadas mas que vingaram como era a prática foi-se mantendo ao longo do tempo e a história pode-nos mostrar muito isso se nós estudarmos percebemos que muito do que nós fazemos e temos hoje não é novo já existia podia não ser com o mesmo termo a mesma designação mas já existia lá no passado e já foi testado já foi e há um contexto pelo qual foi desenvolvido sempre as depreciações nos caminhos de ferro isso era fundamental e os acionistas o valor dos ativos para os acionistas isso era fundamental ter isso em atenção e muitas técnicas foram adotadas por isso enviam empresas que queriam aumentar o valor para os seus acionistas e utilizavam técnicas de contrário de gestão de forma a depreciar menos para ter maiores resultados distribuir maiores dividendos e isso no século XIX mostra-nos isso não é de hoje é muito interessante professora eu acho que assim essa sua apresentação de hoje deixou claro para a gente que a história ela tem muito a nos contar de como é que a contabilidade funciona hoje infelizmente se o nosso tempo já passou um pouquinho eu acho que essa discussão iria entrar para tarde aqui no Brasil mas como a gente tem sessão depois na sequência obrigado a encerrar a sessão eu agradeço novamente foi um prazer enorme tê-la participando do nosso evento são vários elogios aqui no chat para a sua palestra acho que foi muito interessante a discussão agradeço novamente a oportunidade agradeço a professora Armada pela reflexão a professora Tarcísio pelas perguntas a todos os presentes que prestigiaram essa sessão declaro então encerrada a sessão e nos vemos em breve talvez em outras sessões aqui do congresso agradeço imenso o convite e espero que corra tudo bem tenho certeza que vai ser um sucesso a conferência até ao final muito obrigado professor muito obrigado mesmo tudo bom mantenham-se seguros e salvos ok tchau abraço para todos beijo e obrigada pelo convite muito obrigado não por isso tchau tchau beijo tchau